Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 23. Regina disfarça para Samuel. Moa pensa em não aceitar o trabalho com Andréa por causa de Patti. Moa chega ao cemitério com Ítalo, que encontra uma chave no túmulo do pai de Clarice. Leonardo tenta persuadir Marta para ficar com a presidência da SG. Lou fica tensa quando Nadir pede para conhecer Olivia. Moa tem um ataque de pânico dentro do cemitério. Duarte ainda não sabe se aceitará a proposta de Danilo. Moa reclama com Andréa por ter tirado Patti da campanha. Leonardo fica sabendo que Patti e Moa são os sócios de Rico. Andréa se irrita com Moa por causa de Patti e o manda embora de sua casa. Ítalo tenta decifrar a origem da chave. Dalva, dona do brechó, questiona Anitta sobre a origem das roupas chiques que a maçoterapeuta deixa no estabelecimento. Tchau, tchau. 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 Tchau.